E agora vamos falar de economia. O consumidor sabe, né? A variação no preço do combustível é grande de uma região pra outra. Em uma pesquisa de um centro que acompanha a evolução dos preços, apontou o presidente Prudente na segunda colocação entre sete cidades do estado com a gasolina mais cara. Mas em compensação, o etanol foi o mais barato. A conta do combustível no fim do mês para a Eleni é bem salgada. A empresária depende do carro e gasta muito porque viaja muito. Nós estamos pagando caro sim, porque eu viajo bastante. Daqui a Tracena, por exemplo, já dá uma diferença. Em Martinópolis já tem uma diferença. Então, em comparação à nossa região, nós estamos pagando caro sim. O valor é alto e difícil reduzir, assim como para a maioria das pessoas que depende do carro. É um beco sem saída. Só se parar. Mas tem que rodar, não tem jeito. A gente tem um consumo alto, né? Então no final do mês realmente pesa no nosso orçamento. Se pudesse ser um pouquinho mais baixo, a gente ia agradecer. Quando a gente sai um pouquinho para as cidades de fora, a gente costuma ver que os valores são menores e tudo mais. Então acho que podia ser um pouquinho menor o valor também. E está sempre baixa 5, sobe 10. O preço dos combustíveis não agrada e com razão. Vê só o exemplo. De acordo com o comparativo do Centro de Pesquisa em Economia Regional, entre 7 cidades no Estado, o presidente Prudente ficou na segunda posição com os valores mais altos da gasolina. Um pico de preços, ainda no comecinho do ano, contribuiu para essa posição. De acordo com os dados, o litro chegou à casa dos R$ 3,70, mas voltou ao patamar dos R$ 3,40. A primeira colocada, Ribeirão Preto, teve o valor cotado a mais de R$ 3,71. O levantamento apresenta a evolução do preço médio dos combustíveis nos últimos quatro meses. E contribuiu, pelo menos aqui em Presidente Prudente, para facilitar a escolha na hora do abastecimento. Para quem tem carro flex, o que continua valendo a pena é o verde aqui, o etanol. Eu acho que no momento o álcool, que ele está dando uma baixada, que eu venho acompanhando. O etanol. Compensa mais. Compensa mais. No mesmo comparativo, o etanol se manteve mais em conta para o bolso do consumidor. Bateu nos R$ 2,50, mas hoje é encontrado por menos de R$ 2,20. Aqui mesmo em Presidente Prudente, hoje o valor médio do etanol em relação ao combustível está em torno de 63%. E como todo mundo sabe, 70% mais ou menos do preço da gasolina, seria um limite para o consumidor optar entre colocar o etanol e colocar a gasolina. Então, aqui em Presidente Prudente, hoje está bastante favorável a se colocar realmente etanol e não se colocar a gasolina. Segundo o economista, o difícil nessa história toda é entender a constante variação de preços dos combustíveis. Nem o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, serve de parâmetro. Essa variação de preço de mercado de combustíveis, na verdade, deveria ter uma equalização mais visível para o consumidor, levando em conta a distância da refinaria até a cidade e outros fatores mais. O consumidor não consegue enxergar muito essa tal de equalização que deveria ocorrer, mas que não é muito clara.